Oi, amores! Olha só, vestido de festa, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui tá quanto, amiga? Esse aqui... Qual o valor desse? Ah, esse daqui tá, ó... 90 reais. 90 reais, ó, aqueles longos. São PMG? PMG e GG, os longos. Olha que lindo. Qualquer um deles é 90? Os longos, qualquer um é 90, tá, amigas? Olha, PMG e GG, eles não enviam pelos correios, tá? Mas elas enviam por ônibus. Os curtos tá quanto? 45. 45 os curtos, olha. Olha que lindos. 90 os longos, qualquer um, né, amiga? PMG e GG, tá, amores? Olha. Tá? Aí, vestido de festa, pra quem tava querendo o vestido de festa, tá bom? Tem um aqui fora que eu vou... Tem um aqui fora que eu vou... Tem um aqui fora que eu vou filmar pra vocês. Tem um aqui fora. Tem um aqui fora que eu vou filmar pra vocês aqui, olha. Lindo esse amarelo. Olha só, que lindo. Tá? Tem esse outro pink aqui, olha, lindo. O detalhe dele. Olha, os longos, qualquer um é 90, tá? E os curtos, 45, tá, amores? Olha só, aqui, olha, o que é que é nossa? PMG e GG. E aí, você vai vir com relação às cães... E aí, você vai falar... E aí, você vai vir com台灣.